E aí, galerinha do segundo ano, o professor David está de volta para a gente trabalhar as duas últimas aulas do livro número 6, certo? Aulas 35 e 36, ambas sobre o segundo reinado. Até então, nós vimos primeiro reinado, sorry, e regência, não é isso? E agora, a gente vai conversar com o segundo reinado, e nós não vamos terminar nesse livro. Nós vamos continuar seguindo o reinado, the next book, ok? No próximo livro. Então, bora lá, começar aqui sobre o segundo reinado, em pé do Brasil, o segundo reinado, vai de 1840 até 1889. E aqui, Dom Pedrinho, galera, olha só, Dom Pedrinho, Dom Pedrinho, Dom Pedrão, tá? Dom Pedrinho II, assumiu aqui, novinho, rapazinho, adolescente, 15 anos. Bora lá. Após o golpe da maioridade, que aconteceu em 1840, quando os liberais arrumaram uma nutreta para encaixar Dom Pedro de menor como imperador do Brasil, certo? Se tornou imperador do Brasil com 15 anos e idade. 15 anos, João. 23 de julho de 1840, declarada a maioridade de Dom Pedro II. Desafios. Quais desafios de Dom Pedro II? Por que eu fui colocado aí? Contei as reuniões que ainda aconteciam em algumas partes do território nacional, principalmente a facopilha, certo? Lá no Rio Grande do Sul, por conta dos impostos, galera. Manter o território nacional intacto ainda, né? Sem movimentos separatistas, tá? E anexar outros territórios, se for possível. Conquistar o apoio das elites. Por que no Brasil, para se governar bem, tem que ter o apoio das elites. Desde sempre, né? Fazer aquilo que seu pai, Dom Pedro I, não tinha terminado. O que é consolidar o Estado Nacional Brasileiro e construir a nação brasileira. Dom Pedro I tentou, ele fez a Constituição, né? Delimitou o território. Mas a crise econômica, a crise política, toda aquela coisa que aconteceu no governo dele, não permitiu que ele desse continuidade. Aí veio a regência, aquele mundo de movimentos, cabanagem, examinada, balaiada, remonta dos maleses, farroupilha, uma bagunça só. E agora vem o segundo regato, vai ser um pouco melhor. Aliás, vai ser bem melhor, porque vai ter muito dinheiro. Money. So much money, galera. Olha aí. Vamos lá. Retorno do poder moderador e do Conselho de Estado. Olha só. Por que o moderador foi suspenso no ato adicional de 1834? Porque não tinha imperador, então não podia ter poder moderador. Só que quando o imperador volta, então o poder moderador volta também. Tá certo? E o poder moderador é que mandava em tudo, em todos os outros poderes. Era uma centralização do poder. Era praticamente, na prática, uma monarquia absolutista com Constituição. O regime político voltou a ser uma monarquia parlamentar. Tinha um rei, um imperador, né? E tinha rei, um parlamento. Contudo, o segundo reinado se praticou um parlamentarismo diferente. Um parlamentarismo que eles chamam de as avessas. Do contrário. Invertido. De mentira. Porque no parlamentarismo, ó, poder moderador, poder executivo, poder legislativo. E o poder moderador estava mandando em todos os outros poderes. Certo? Então, no parlamento não é assim. Parlamento, quem manda é o primeiro-ministro. Tá? Isso que é um parlamento. Olha na Inglaterra. Monarquia parlamentarista. A rainha Elizabeth está lá, mas quem manda é o primeiro-ministro da Inglaterra. Certo? Aqui quem deveria mandar é o primeiro-ministro. E está ali aqui. Mas quem manda é quem? Dom Pedro II. E no legislativo quem manda? Dom Pedro II também. Bom? Então, é um parlamentarismo às avessas. Foi copiado o modelo da Inglaterra. Mas não fizeram. Não agiram igual na Inglaterra. Poder criar um outro poder que na Inglaterra não teve. Lá só teve os três modelos criados pelo Montesquieu lá no iluminismo. Certo? Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, vamos lá. Os principais partidos políticos da época. Conservador e Liberal. Era a mesma coisa, gente. Um chamado de Sacoareno. Que é a região lá do Rio de Janeiro. Será a vista, né? E um chamado de Luzia. Referente aos Luzi... Os Luziadas portugueses, né? Muita participação portuguesa. Defendiam a centralização. Essa é a única diferença. Tá? Única. Just one difference. Defendiam a centralização. Defendiam a descentralização. Os liberais queriam que as províncias tivessem mais autonomia. Tanto que, em 1834, eles fizeram um ato adicional em 1834. Que criaram as Assembléias Provinciais. Certo? E os conservadores? Tiraram as Assembléias Provinciais. Né? Com a lei de interpretação do ato adicional em 1939. Em 1839. Certo? Então, conservador queria mais centralização, mais poder do rei. Liberal queria menos poderes do rei e mais poderes para as províncias. Mas os dois defendiam a escravidão, né? Política era a mesma, defendiam os seus interesses particulares. Tá? A única coisa. A única coisa mesmo era isso aqui. Conservador defendia a centralização. Liberal defendia a descentralização. No mais, eles eram colegas fazendeiros, podres de rico e com muitos escravos nas suas fazendas. Política conturbada. Muita confusão, né? Não é igual hoje, tranquilo, tranquilo, né? Hoje tá tranquilinho, tranquilo, tranquilo. Todo mundo tomando chá de maracujá. É, mas na verdade não é bem assim. No Brasil, raros são os momentos de tranquilidade em política. E hoje tá confusão de nada. E naquela época também. Por causa de quê? De ministérios, de cargos públicos, né? Ou seja, o imperador nomeando aquelas pessoas mais próximas para se defender no parlamento, né? Para defender os interesses das oligarquias. Essas coisas que acontecem também ainda hoje aqui no Brasil, né? A história do Brasil é a história dos privilégios. A história do Brasil é a história das oligarquias, gente. Olha, disputa entre conservadores e liberais no parlamento para assumir o quê? Os ministérios. Da educação, da saúde, da guerra. Intensas disputas eleitorais, né? Eles são chamadas eles só de um cacete porque era muita violência mesmo, tá? Trinta e seis gabinetes, composição dos ministérios e fechamento da Câmara dos Deputados pelo Imperador. Trinta e seis gabinetes, trinta e seis ministérios. Olha a briga, né? Entre os liberais e conservadores para pegar isso aí, certo? 1853, do Pedro II, vai ter uma sacada aí para tentar melhorar um pouquinho isso aí, né? Criou o Ministério da Conciliação. Olha o nome do ministério, né? Para cuidar de distribuição dos cargos e dos ministérios. Para igualar ali, ó, liberais, índices e conservadores, galera. Olha só essa chacha que temos aqui, ó. Aqui ela rodando, né? Aqui, ó, a diplomacia rodando o Dom Pedro II e de um lado os liberais e de outro lado os conservadores. Ou seja, ele estava tentando dosar os dois na balança, né? Não dá muito para os liberais e nem dá mais para os conservadores, né? Porque se ele manifestasse mais interesse para os conservadores, vinha a crítica dos liberais. Se ele fosse apoiar os liberais, vinha a crítica dos conservadores. Então, ele tentou fazer e fez esse Ministério da Conciliação. Aí, agora sim, vamos falar de café. Porque esse aí vai dar muito dinheiro para o Brasil. Vai sustentar o Brasil praticamente 100 anos. Tá? One century. Café de onde? Do Vale do Paraíba ao Oeste Paulista. A partir da década de 1830, o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil. A partir daí, viu? A partir daí. Mas, na verdade, só na década de 40 é que ele vai estar sustentando o Brasil mesmo. Ó. A riqueza do café permitiu a estabilidade econômica do segundo reinado. O que o pai dele não teve. O Dom Pedro I só tinha lá o açúcar, a réca pena. Algodão, porcaria e, o que mais? Tabaco. Isso é produto para levantar a economia? Naquele período não. O açúcar foi no século XVI, sustentava tudo. Né? Portugal, no caso. Né? E... Agora, naquele período ali, ele estava fraquinho e fraquinho. Né? Igual o caldo de peteta. Então, olha só. Mais uma vez, o Brasil se baseou no modelo agrário e exportador faz muito tempo, né? Um produto valioso no mercado europeu, sem grandes concorrentes. A galera de lá gostava muito e pouca gente plantava em grande quantidade. O Brasil começou a plantar a rodo no café. Principalmente na região de São Paulo. No Vale do Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? E no Oeste Paulista a gente tem a terra roxa, que deu certo. Tinha um café, preso em café, crescia ligeiro e dava logo fruto, né? Então, olha aí. Vamos ver o mapinho? A Marcha do Café é daqui pra cá, galera. Olha a terra roxa. Este é o famoso Oeste Paulista, onde surgiram os barões do café. A maior riqueza do Brasil naquele período surgiu daqui. Mas ele começou aqui nessa veradinha, ó. Início do século XIX. Ó. Beleza. Bem no litoralzinho, na parte do Rio de Janeiro, chegando até São Paulo. Ô, São Paulo. Certo? Depois, em 1836, a gente vai pegar essa parte aqui mais escurinha, tá bom? E depois, em 1854, já vem pra cá Araraquara, Araraquara, né? E Ribeirão Preto também. O que mais? E depois, a gente chega aqui no Oeste Paulista. São Julgão do Rio Preto, né? Lins, Marília, Presidente Prudente, Cambará, Botucatu, Jacarezinho, Siqueira Campos, certo? Então, grandes cidades que se formaram por conta de quê? Da riqueza do café. Os barões do café, né? Um dos mais famosos, o barão de Mauá, surgiu nesse contexto aí. Beleza? Bora lá? A cultura do café é extensiva, precisa de grandes quantidades de terra, tá bom? Esgota o solo, demanda de novas terras, exige muita mão de obra, escrata, tá bom? Escravo, gente, menino da África, nos navios negreiros, vida dura, difíceis. Eram capturados lá, colocados no litoral africano, lá nos armazéns, nos galpões, e ali eles esperavam os navios chegarem, eram colocados nos navios, nem sabiam pra onde estavam indo e o que ia acontecer com eles, né? Geralmente, um navio negreiro transportava duzentos, quase trezentos. E, em grande parte das vezes, morriam-se a metade, né? Metade. Porque as condições de transporte eram péssimas. Haviam deitados, calor escaldante, sem água, alimentação precária, né? Uma lástima. Oeste Paulista, galera, terras mais certas, terra roxa, né? Surge a elite dos barões do café, eu tava falando pra vocês. Olha aqui, ó, diversificação econômica, o Dom Pedro II vai tentar fazer isso aí no Brasil, o segundo reinado, né? Pra não ficar só na mão do café. E a gente viu, e você já estudou isso, que, ó, na Amazônia surgiu lá a borracha, né? Que vai tornar Manaus e Belém as metrópoles da Amazônia. Não vão ficar lindas, né? Nós vimos isso já em aulas de Bela Epoca, galera. Certo? Falando sobre a Amazônia, a gente vai ver ainda a Bela Epoca, né? Na República Velha, nós ainda estamos no Império. Então, vamos chegar lá pra gente ver essa modernização das cidades do Brasil e do mundo. Então, Belém e Manaus se destacaram nessa área da borracha. Então, nós tivemos aqui, ó, a borracha, nós tivemos o café, tá? Tá aqui, tá? Nós temos o algodão, aqui nessa região, mineração, tá? Minas Gerais, aqui, Centro-Oeste, pecuária, tá? Esses pontocinhos azuis aí, ó, beleza? E cana-de-açúcar, isso é parte do verde, ó. Então, tivemos uma diversificação no século XIX, que ainda tínhamos muita coisa de açúcar, né? Só que era barato. Não era caro igual na época da colonização. Que lá na Europa, um quilo de açúcar, na moeda de hoje, era praticamente quase 300 reais. Era mais caro do que ouro. Medidas de modernização. O que o Dom Pedro II fez pra modernizar o Brasil? Porque ele tinha dinheiro, agora. Ele tinha dinheiro, gente. Construção de ferrovias, né? Com dinheiro da Inglaterra, tá? Empréstimos, tá bom? Ah, professor, tinha muito dinheiro no café e ainda pedia empréstimos? Tá pedindo, gente. É costume no Brasil pedir dinheiro prestado pros outros. É igual a gente. Fica pedindo dinheiro prestado pra um, pra outro, tá bom? E era fácil pedir dinheiro pra Inglaterra porque ela tinha interesse em instalar ferrovias no Brasil. Pra quê, professor? Pra trazer o minério de ferro dos interiores do Brasil para o litoral. Litoral, né? Pra quê? Pra ir lá vir pra Inglaterra. Pra fazer, pra manufaturar esse minério, transformar em produto caro e vender de volta no Brasil. É isso que acontecia. Eles vão dar um minério quase de graça e depois comprar com os produtos caríssimos na Inglaterra. Comunicações, né? Telefone, inventado pelo Grão Belvo. Tá bom? Iluminação a gado. Olha que beleza, hein? A gado. E a energia elétrica. Tarifa Alves Branco. Isso aqui foi uma sacada pra quê? Pra aumentar a taxa de importados. O Brasil tentar uma industrialização. Ou seja, já que tá muito caro pra rede de fora, eles tão vão produzir aqui. Essa que era a ideia da Tarifa Alves Branco. Olha aí, ó. Saiu de 15% pra 30% as taxas de importação. 1850, 1860, a Era Mauá. Esse cara aqui era um visionário. Tava à frente do tempo, né? Criou vários negócios, vários talpões pelo Brasil afora, na Amazônia. Fiz estrada de ferro na Amazônia, né? E modernizou a estrutura econômica do Brasil em algumas partes. Fale depois. Por contextos, não dependia só dele. Certo? Parou de maior. Inagou a primeira estrada de ferro no Brasil. Construiu um estaleiro. Invertiu em companhias de navegação. Criou um sistema de bondes no Rio de Janeiro. Um cara moderno, né? Moderno, como dizia meu pai. Muito moderno. Galerinha, a gente termina aqui o segundo reinado. Nessa parte, que falamos da política, primeiramente. Na disputa entre liberais e conservadores. Falamos um pouco da economia. Mas aí vamos falar da escravidão um pouco mais. A profundidade nisso aí. Vamos falar das crises com o exército. Tem a guerra do Paraguai. Tem a crise com a igreja católica. Tem a Leuzebio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Tem muita coisa aí para o segundo reinado no livro número 7 de vocês, que a gente ainda vai trabalhar. Então, primeiramente, foco no palitativo. Galera, vai fazer as parefinhas para valer o segundo bimestre de você. Certo? Até a próxima aula. Valeu!